Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvadas. Que alegria, família da misericórdia, nos unimos mais uma vez para meditar sobre os escritos de Santa Faustina, que nos revelam a face misericordiosa de Jesus e do Pai. Então é no amor misericordioso que estamos reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto da misericórdia foi apresentado a Santa Faustina em 1935. Nos dias da festa da exaltação da Santa Cruz, durante uma revelação de Jesus à Santa Faustina, ele ditou esse terço à Santa Faustina. Jesus ditou esse terço à Santa Faustina como uma oração de intercessão, e também uma oração reparadora pelos pecados cometidos por toda a humanidade. Era um tempo de grande turbulência na Europa e no mundo. A Alemanha já começava a sua expansão, invadindo outros países. Estava acontecendo a Guerra Civil Espanhola, onde morreu mais de um milhão de pessoas. Não foi fácil para Santa Faustina divulgar o terço, mas todos os obstáculos, aos poucos, foram sendo vencidos. Jesus pede à Santa Faustina, e pede a nós, a cada um de nós, que meditemos a sua paixão às 15 horas, a hora em que ele deu a sua vida por nós na cruz. E esse terço, o terço da misericórdia, é um jeito fabuloso, poderoso, de fazermos isso. Através do terço da misericórdia, nós somos convidados a manifestar a nossa confiança de filhos no Pai das misericórdias, que jamais nos recusam à sua graça e o seu perdão. Então, quando nós rezamos o terço, nós intercedemos pelos pecados da humanidade, intercedemos pelos nossos pecados, pedimos por todas as situações de graça e de necessidades que nós apresentamos a Jesus. E nosso Senhor fez várias promessas àqueles que rezam com devoção o terço da divina misericórdia. Primeiro, Jesus promete acompanhar aqueles que rezam o terço da misericórdia com a sua benevolência durante toda a sua vida. É lógico, se o que nós pedirmos estiver de acordo com a vontade do Pai. No número 754, ele diz, As almas que rezarem esse terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. No número 848, ele diz, Ó, que grandes graças concederei às almas que recitarem este terço. As entranhas da minha misericórdia comovem-se por aqueles que recitam esse terço. No número 1541, ele diz, Minha filha, exorta as almas a rezarem esse terço que te dei. Pela recitação desse terço, agrada-me dar tudo o que me peçam. Que promessa maravilhosa! Só isso já era um grande motivo para nós estarmos rezando, Não só durante as 15 horas, mas durante todo o dia e a hora que a gente puder. Essa oração maravilhosa do terço da misericórdia. Também Jesus promete particular assistência na hora da morte. Ele diz no 687, Todo aquele que recitar esse terço alcançará a grande misericórdia na hora da sua morte. E Jesus promete olhar toda a humanidade com compaixão. Faustina sempre fala para Jesus da sua preocupação com a humanidade, com os pecadores, com os pobres pecadores. E Jesus diz para ela, no 929, que ele se agrada dessa linguagem do coração dela. E pela recitação desse terço, ela aproxima a humanidade dele. Minha filha, agrada-me a linguagem do teu coração. Pela recitação desse terço, aproximas a humanidade de mim. Também, Jesus promete a graça da paz e da conversão dos pecadores. Tem alguém que precisa se converter? A partir primeiro de nós, rezemos o terço da misericórdia e coloquemos com confiança nas mãos de Jesus cada uma dessas pessoas. A partir de nós, para que Jesus dê a graça da paz e da conversão. No 687, Jesus diz a Santa Faustina, os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. E ainda que o pecador seja mais endurecido, se recitar esse terço uma só vez, alcançará a graça da minha misericórdia. Quando os pecadores empedernidos o recitarem, enxerei de paz as suas almas. No 1541. É promessas que nós rezamos por toda uma vida. O terço da misericórdia é o caminho para consegui-las. Jesus promete particular socorro ao agonizante pelo qual rezamos. Tem alguém agonizando, está doente, está muito mal, reze do lado desse doente, ou mesmo em casa, mas intercedendo por esse doente, o terço da misericórdia. No número 811, Jesus diz a Santa Faustina, defenderei na hora da morte, com minha glória, toda a alma que recitar esse terço, ou quando outros o recitarem junto a um agonizante. Eles conseguirão pelo agonizante a mesma indulgência. Então, você rezar um terço por um agonizante, você consegue a indulgência desse terço, da recitação desse terço. E Jesus diz, quando recitam esse terço junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus e a misericórdia insondável envolve a alma e abrem-se as entranhas da minha misericórdia, movidas pela paixão dolorosa do meu filho. Ó, se todos conhecessem como é grande a misericórdia do Senhor e como nós todos precisamos dela, especialmente nessa hora decisiva. Jesus também promete atender a nossa oração quando pedimos pela conversão de alguém. Jesus diz a Santa Faustina no 1397, a oração que mais me agrada é a oração pela conversão das almas pecadoras. Deve saber, minha filha, que esta oração é sempre ouvida e atendida. Vamos repetir? Deve saber, minha filha, que esta oração é sempre ouvida e atendida. Vamos rezar pela conversão da nossa família, pela conversão dos pecadores, pela conversão do mundo inteiro. Não nos cansemos de rezar esse santo terço. E também Jesus promete que através desse terço obteremos tudo o que precisamos. Um dia estava uma grande tempestade e Santa Faustina desesperada começou a rezar, fazer orações pedindo que aquela tempestade se cessasse, que aquela situação de medo que ela estava sentindo parar, acabasse. E Jesus diz para ela no 1731, Recita o terço que te ensinei, que a tempestade logo cessará. Através desse terço você obterá tudo, se o que pedir estiver de acordo com a minha vontade. E imediatamente aquela tempestade se acalmou. Então, gente, essa oração do terço da misericórdia é uma grande arma para os nossos tempos. Ninguém está desconhecendo que nós estamos vivendo o tempo da grande misericórdia. Então, vamos pedir e nos abandonarmos nos braços de Jesus na recitação desse santo terço. Vamos fazer a nossa oração a Jesus pedindo que Ele enche o nosso coração dessa santa confiança. Jesus é exemplo de Santa Faustina, Senhor Jesus. Nós queremos te amar de todo o coração e nós queremos divulgar para todas as pessoas com quais nós tivermos contato essa valorosa oração que é o terço da misericórdia. Queremos divulgar o teu amor e a tua misericórdia. Quero, Senhor, seguir as tuas inspirações. Quero vos agradecer por tão grande amor por nós, por tua infinita misericórdia. Dá-me, Senhor, a graça de ser um divulgador, mas, sobretudo, de ser um grande fiel, um fiel que reza com toda confiança esse terço e que se entrega a si, a sua família, a sua comunidade e o mundo inteiro em tuas mãos. Que nós possamos, Senhor Jesus, nos encontrar felizes no céu. Agora, finalizando essa meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso de repararmos os pecados da humanidade com a recitação desse terço, vamos nos mergulhar no oceano infinito da misericórdia de Jesus. Apresente a Jesus agora, as suas intenções. E você que acompanha todos os dias o canal Parábolas de Fé com o Evangelho imeditado e as leituras do dia, deixe aí nos comentários os pedidos de oração e nós rezaremos por você. Também peço que você comente, inscreva-se no canal e compartilhe essas graças, esse conteúdo. Que sejamos como Santa Faustina, divulgadores da divina misericórdia. Agora, rezemos pela igreja, neste terço que nós vamos rezar agora às 15 horas. Rezemos pela igreja, pela paz no mundo, pelos cristãos perseguidos, pela humanidade toda vítima do Covid, pelo fim da pandemia, a cura dos doentes. Peçamos pela união das famílias, pelos jovens, pelos idosos, pelas almas do purgatório, pelos aflitos e agonizantes desse dia. Pela conversão dos pecadores, por aqueles que não conhecem a misericórdia de Jesus. Agora, apresente a Jesus as suas dificuldades, as lutas que a gente enfrenta todo dia. Apresente a Jesus o seu impossível. E vamos dizer com toda a confiança. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Rezemos o nosso terço e não vamos nos esquecer de dar o nosso grande grito de alegria e confiança. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus!